Eu não troco a minha vida de pescador piraguara Pois a vida da cidade com a minha não se compara Eles vivem em palacete, eu não rancho de taquara Cobertinho de sapé, nem que chova, água não vara Enquanto eles pulam cedo pra pegar o pau de arara Eu durmo tranquilamente e acordo quando está quente Com o sol batendo na cara Levanto já pego a rede, tarrafa e também as varas Boto a espingarda no ombro que é pra matar capivara Solta o bote, rio abaixo, na correnteza dispara Quando chega no remanso, sozinho então ele para Bem na barranca do rio, faço um monte de coivara Ali, acendo a fogueira, vou pescando a noite inteira Eu ouvindo o azul e dará Naquele poço mais fundo, a ceba a gente prepara Arma, rede e entraiada numa perfeição tão rara Só pego peixe graúdo, tabarana e piapara Se pegar peixe miúdo, dos grandes a gente separa Solto de novo na água pra depois pescar de vara Sou pescador caprichoso O que acho mais gostoso é a vida do piraguá O que acho mais gostoso é a vida do piraguá Abertura